Nós aqui no Senado acabamos de rejeitar a medida provisória 1045, que era uma medida que originalmente tinha uma boa intenção de criar um programa provisório de ajuda à manutenção de empregos durante a pandemia, mas que durante a tramitação na Câmara dos Deputados recebeu nada menos do que 69 jabutis, inclusive três programas que precarizam as relações de trabalho no Brasil e os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Não dá para introduzir matéria estranha toda hora e trazer para o plenário para votação em regime de urgência ou em cima da hora com pareceres exarados no último momento antes da votação. Chega de jabutis e defesa absoluta dos vínculos trabalhistas e dos direitos trabalhistas no Brasil. Não é um novo regime trabalhista ou três novos regimes trabalhistas que vão resolver o problema do emprego, porque não se cria um novo emprego com precarização. Na verdade, o que você faz é transferir empregos para vagas mais precarizadas. Então, o que realmente gera emprego é desenvolvimento econômico, investimento, que é o que está faltando ultimamente pela falta de segurança que o país na política e na economia transmite aos investidores e a cada empreendedor, mesmo pequeno, no Brasil.